BH é quem? BH é nós, claro que é nós, pô, DJ Nardim DJ LG Prod De rolésio na igrejinha, com a gata do lado O balão subiu pra mente, no bolso patago Os brazinhos são debaixado e não para pra viatura Dois de comando pro alto, hoje o céu tá maluco Olha o grupo das amigas, dando um turno na igrejinha Cortando de giro, patiçada inimiga Grupo dela, só gostosa voada na principal Grau e tchau, sem capacete tá normal Grau e tchau, senta no serrão tá normal Grau e tchau De rolésio na igrejinha, com a gata do lado O balão subiu pra mente, no bolso patago Meus brazinhos são debaixado e não para pra viatura Dois de comando pro alto, hoje o céu tá maluco Dois de comando pro alto, hoje o céu tá maluco O balão subiu pra mente, no bolso patago Meus brazinhos são debaixado e não para pra viatura Dois de comando pro alto, hoje o céu tá maluco Dois de comando pro alto, hoje o céu tá maluco Grau e tchau, sem capacete tá normal Grau e tchau, senta no serrão tá normal Grau e tchau, nasce um bandido tá normal Grau e tchau, nasce um bandido tá normal